Olá pessoal galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui iniciando mais um vídeo com um motovlog Bom galera, é o seguinte, no início do vídeo a gente não tem nada a ver com o que a gente vai gravar hoje A gente está indo lá no sítio, vou passar ali na barbeira agrícola, pegar um grafite ali que o meu irmão pediu E a gente vai ir lá no sítio É plantar, certo? Ele já está plantando lá na verdade, é que eu cheguei meio atrasado Mas a gente vai lá, ele comprou um trator Então a gente vai mostrar para vocês aí que trator que é E gravar um pouco para vocês aí A plantadeira é pequena para ele, mas tá bom, é o que está tendo Vamos lá, já é uma evolução né Bom, eu vou lá buscar esse grafite então Já vou pedindo para você que está assistindo esse vídeo, deixar o like aí Para estar me ajudando E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal Também ativa o sininho aí, não se esquece Para toda vez que eu postar vídeo, aparecer a notificação aí para vocês A gente agora vai começar a plantio, né? Vai ter uns vídeos aí sobre plantio de soja Com alguns tratores, algumas plantadeiras, mostrando algumas coisas aí E é isso aí, mas ainda vai ter os vídeos das máquinas que estão atrasadas Ainda que tem que sair Ainda tem alguns ainda, beleza galera? Bom, então eu volto com vocês chegando lá no sítio Para mostrar o trator para vocês e plantar um pouquinho com ele lá Para testar ele, né? Vamos ver como é que é o funcionamento lá Se o trator é bom mesmo ou não é Beleza galera? Então acompanha o vídeo aí Aê galera, estamos chegando Estou com o grafitão aqui Está pelo jeito, acabou de abastecer sozinho, coitado Demorei um pouco para chegar E vamos ali Eu vou desligar o vídeo aí Para mostrar para vocês certinho O trator que é Beleza? O trator que é É galera, agora é a hora, hein? Cia tá doido. Cia tá doido. Não faz nem barulho, foi um direto ali, moço. É um bar de só? Só. Ganhei o eixo, vira o trator. Não faz nem barulho. Não faz nem barulho. É fácil. Não faz nem barulho. 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 Vamos lá galera. Eu vou empolgadar, né? Vou louco, rapaz Nossa Vai pensar que cara aquele 680 Ele é gostosão, ó Agora aquele 280 O 280 era mardido, o carro dele era aqui, ó E assim na boca Você tá tá largadinha nos terraces, Mauro? Mas eu gosto que estamos Também pra ele não é bom de nada Tá bom de novo Aqui escuta com a chata, termina aí, tá bom Pode ser escutado antes Tá bom E o prontinho tá saindo igual o CBT Cheio de... Parece que tá atrapalhando o pego É Mas o CBT lá É... 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 Foda na... No cinto, né? Não é? Pegsman É... Ah Fida É ... Olha galera, deixa nos comentários aí Que plantadeira que vocês acham que ficaria bom o pôr junto aí com... Esse é o 985, né? Esse trator é o 985 Que ano que ele é? 94 94 94 94 94 95 94 95 95 95 95 96 96 98 é bom galera seguinte terminamos de fechar a planta aqui falta o trator embora falta levar o caminhão tá ali mas o tato vai guardar ali porque tá armando um tempão de chuva tem que ir embora para a cidade que eu vim de moto senão depois eu não consigo ir galera o trator é um sensacional top para trabalhar conforto bom ele vai gabinar agora só tá dando uma pesquisada nos melhor preço aí né porque querendo ou não é é um custo bem alto torno de a mais barata e falou que conseguiu por 28 mil e só que é bem feia sabe aí uma das maiores mais bonitinha é 38 42 mil as gabina então se der certo de gabinar eu volto gravar mais vídeos para vocês se você pedir alguma coisa aqui nos comentários nos comentários vou estar atendendo aí a todos pelo menos tentar né o aí eu gravo o vídeo certinho que vocês pedirem mas se der certo de gabinar o vídeo já é certeza mostrando a gabina beleza eu vou ir para casa agora espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou deixando esse vídeo vídeo por aqui mas logo mais vamos estar trazendo mais vídeos sobre plantio que a gente vai lá no estado de são paulo ainda é e vamos ver que vai dar beleza galera é nós tamo junto e até o próximo vídeo